Olá meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim trazer uma resenha sobre o gel base em vidrinho da volha, mostrando a aplicação na prática, em quais procedimentos eu mais gosto de usar, dicas e muito mais. Então, se vocês gostam desse tipo de vídeo e ainda não são inscritos aqui no canal, aproveita, já se inscreve logo aqui embaixo, ativa o sininho de notificações para sempre receber os vídeos que forem saindo e não se esqueça de deixar o seu like, que ajuda muito o canal a crescer. Então, vamos lá! Esse aqui, pessoal, é o gel base em vidrinho da volha. Ele vem 9 gramas e aqui diz que ele tem viscosidade baixa, alta aderência e é hipoalergênico. E aqui também fala o tempo de secagem. Cabine LED 60 segundos e cabine UV, 120 segundos. Aqui temos a validade do produto, algumas precauções, a composição do produto e aqui algumas informações sobre o próprio produto. Então, vamos lá! Vamos abrir! Aqui está o vidrinho. Achei o formato dele bem bonitinho. O pincel é muito bom para aplicar, pois ele é mais curtinho. Então, temos mais precisão na hora da aplicação. Acho que dessa forma aqui dá para vocês verem melhor. Olha como o pincel é mais curtinho. Muito bom para aplicar. E agora eu vou mostrar a consistência do gel. Olha, pessoal, ele não é ralo, não. Ele é mais grossinho. Olha como ele demora para cair do pincel. Olha como o gel demora para cair do pincel. Isso é ótimo na hora da aplicação, pois ele não escorrendo tão rápido dá para fazer mais unhas e levar todas ao mesmo tempo para a cabine. Eu estou gostando muito de trabalhar com ele. Muito bom para fazer a aplicação da fibra de vidro. Vou mostrar a aplicação aqui para vocês verem. Aqui eu já fiz toda a preparação. Depois passei o desidratador e o adesivador. Agora eu vou usar o gel base da volha para aderir a fibra. Passo uma camadinha de gel na ponta da unha. E caso o dedo da cliente tenha aquelas bochechinhas laterais gordas, pode vir com uma presilha de acrílico que não dói e prender aqui embaixo. Mas o meu não precisa. Minha fibra aqui já está preparada. Eu venho e vou depositar ela na altura do meu ponto zero, nunca abaixo. E olha como a fibra já vai ficando hidratada. Muito rápido. Como esse gel tem uma ótima viscosidade, é só encostar a fibra que ela já fica molhada. Então, com uma espátula ou palito, eu vou dando batidinhas. Vou acertando e levando a fibra bem nos cantinhos do dedo. Se ver que o cantinho da fibra está seco, só pegar mais um pouquinho de gel e depositar. Termino de acertar e deixar bem hidratados os cantinhos. Vejo se está tudo certinho e levo para a cabine por uns 30 segundinhos. Saiu da cabine e olha pessoal, a fibra está bem fixa. Ela é fininha e bem maleável. Agora, vou passar mais uma camadinha de gel base. Vou fazer minha capa base e já aproveito e camuflo minha fibra. Essa é uma outra forma de aplicar a fibra. Aplicar a fibra antes e fazer a capa base depois. Eu gosto de mostrar as formas que podemos fazer, para vocês verem qual se adaptam melhor. Tudo estando certinho, eu levo para a cabine por 60 segundos. Saindo da cabine, olha como ficou, amores. Não tem nenhum filamento de fibra aparente. Ela está completamente hidratada. O gel hidrata muito bem a fibra. E o melhor de tudo, hidrata super rápido. Então, para mim, acho perfeito esse gel para essa etapa do procedimento. Em seguida, vou mostrar mais um procedimento que eu amo usar o gel base em vidrinho da volha. A blindagem. Vamos lá! Aqui, eu já fiz também toda a preparação da unha. Agora, vamos para o gel base. Vou utilizar esse aqui de vidrinho da volha, que é bem prático. Retiro bem o produto do pincel. E vou passar uma camada desse gel por toda a unha. Com cuidado, para não encostar na cutícula. O gel base é um gel mais flexível. Então, ele acompanha os movimentos da unha natural nos impactos do dia a dia. Esse gel base de vidrinho é ótimo. Acho ele muito mais prático para usar do que o de potinho. Se escorrer alguma coisa, limpo antes de levar para a cabine. Depois, levo para a cabine por 60 segundos. Agora, eu vou passar uma segunda camada de gel. Se a unha for ondulada, ou uma unha bem plana, você pode fazer um mini ponto de tensão com esse gel. Mas não é o caso da minha unha aqui. Ela não tem ondulações e já tem uma curvatura natural. Então, vou só passar uma camada de gel mesmo. Venho com o produto e faço da mesma forma anterior. Posso até passar uma camada mais grossinha. Limpo o que tiver que limpar. e levo para a cabine por mais 60 segundos. Saindo da cabine, se tiver ficado alguma ondulação, você pode vir com a lixa buffer e dar uma nivelada. Mas o gel base, ele é ótimo. Ele nivela muito bem. Então, aqui, eu não vou precisar passar a lixa, que ficou bem certinha. Agora, eu já posso finalizar a blindagem com o top coat. Vou utilizar o top coat da Fenshme, o pretinho do poder. Venho com uma camada fininha, da metade da unha para baixo. Subo, chego bem perto da cutícula, mas sem encostar, pois pode causar descolamentos. Passo bem nos cantinhos também. Nivelo bem, retirando o excesso. E levo para a cabine por 60 segundos. Saindo da cabine, eu passo um óleo para deixar a cutícula bem hidratada. E pronto, amores! Está finalizada a nossa blindagem. E para finalizar, vou dizer o que achei do gel base em vidrinho da avólia. Estou adorando. Acho o vidrinho muito prático para fazer a aplicação. Gosto de trabalhar com ele para capa base, aplicação da fibra e blindagem. O pincel dele, como é mais curtinho, é muito melhor para depositar e espalhar o gel. Ele é mais grossinho. Isso ajuda o gel não ficar escorrendo rápido, dando tempo de fazer mais unhas de uma vez. Enfim, estou amando trabalhar com o gel de vidrinho da avólia. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam. E se ainda não são inscritos aqui no canal, já se inscreve logo aqui embaixo e não esqueçam de deixar o seu like para ajudar o canal. Beijos e até o próximo vídeo, pessoal!